Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa noite, com muita fé, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Você crê, toma posse. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu estava pensando aqui minutos atrás antes de entrar aqui para orar. Eu tenho certeza que é algo que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. É impressionante, é impressionante como a felicidade, a felicidade alheia incomoda algumas pessoas. É impressionante como existem pessoas que deixam de viver a sua própria vida, os seus próprios sonhos, para viver observando, perseguindo, invejando pessoas que sonham, pessoas que têm fé, pessoas que correm atrás dos seus objetivos. Eu estou falando isso aqui porque eu senti isso minutos antes de entrar aqui. Eu estava pensando isso, eu estava aqui lendo a Bíblia e aí começou a vir esse pensamento em meu coração e eu senti que nessa noite, nessa primeira noite desse mês, que eu quero profetizar que será um dos meses mais abençoados de 2023 até aqui. Você crê? Estou profetizando isso. Você toma posse? Essa noite eu quero orar, eu quero começar esse mês de outubro pedindo muita proteção. só em falar que eu me arrepio, pedindo proteção para o seu relacionamento, você que tem um relacionamento, você que é casado, casada, você que está namorando, você que está noivo, noiva, você que começou um relacionamento, tem pouco tempo que você começou um relacionamento, eu peço a Deus, eu vou pedir a Deus nessa noite muita proteção, muita proteção. Você que acabou de conseguir um emprego, tem pouco tempo, você que acabou de conquistar algo, você que está se preparando para conquistar algo, você que está numa fase, sabe, que coisas boas estão acontecendo e eu creio e profetizo que todos que estão aqui agora, coisas boas irão acontecer. Por isso, nessa noite, eu quero pedir a Deus muita proteção para a tua vida. Eu quero pedir muita proteção para a tua vida, para tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que você vai conquistar, porque você irá conquistar. Amém? Deixa os seus pedidos de oração, qual a área que você, sabe, sente que mais você precisa de oração, de proteção. Escreve aí, por favor. Pode escrever aí, tá bom? Então, enquanto as pessoas estão escrevendo, as ovelhas estão escrevendo, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te proteja. Aqui, você acabou de entrar aqui e eu sei que isso tem a ver com o propósito da parte de Deus. Deus tem algo na tua vida. Deus já viu algo que você não está vendo. Ele quer te proteger de algo que nem você tem ideia. Por isso que Ele trouxe você aqui logo nessa primeira noite desse mês. E aqui não é sobre religião, tá bom? Nós nos unimos aqui para orar. Para orar, para ouvir um pouco da palavra de Deus. E isso faz toda a diferença na vida de todos nós, tá? Você que está aqui pela primeira vez, está vendo aqui abaixo, aqui, a palavra inscrever-se? Quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Uma vez o seu nome escrito, eu entro aqui para orar três vezes ao dia. Todas as três vezes que eu entrar aqui para orar, o seu nome será apresentado a Deus. E você verá que a oração, ela tem poder. As coisas vão começar a dar certo na tua vida. Onde existe fé, eu sei que você tem fé em Deus. Onde existe bondade, você é uma pessoa que eu sei que tem um bom coração. Onde existe oração, o inimigo não prevalece. Amém? Clique aí na palavra inscrever-se. Seu nome será escrito nessa corrente de oração, tá bom? Peço agora também a todas as minhas ovelhas que cliquem nesse símbolo aqui do gostei, tá? Como eu ensino sempre, é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Amém? Tenho uma palavra, uma ministração para a tua vida. Tenho certeza que essa noite será uma noite muito abençoada. Uma noite para começar a sua semana bem, tudo dando certo. Amém? Eu gostaria que você que está aqui comigo agora, só quem está comigo aqui agora, compartilhasse com cinco pessoas. Você pode fazer isso agora. Deus vai usar as tuas mãos. Deus vai usar as tuas mãos para enviar para as pessoas certas. Você pode fazer isso agora. Clique aí em compartilhar. Compartilhe pelo WhatsApp, tá bom? As pessoas certas que precisam ouvir o que eu vou falar, irão entrar aqui, ouvir a palavra durante poucos minutos, mas que farão muita diferença. Eu vou orar pela proteção na vida de todos, na sua e de todos que Deus te usar também. Amém? Compartilhe aí. Vai compartilhando aí, ovelhas queridas. Minutos atrás, antes de eu entrar aqui, eu estava lendo o Salmo 42. O Salmo 42, ele diz assim, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vou ler mais uma vez. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quem entende dessa palavra aqui, vai... Algumas pessoas que entendem dessa palavra já sabem o que quer dizer. E eu vou explicar para todos aqui. O salmista está dizendo aqui, como a coça anseia por água, a minha alma também tem sede. A minha alma suspira por ti. A coça é um animal que ela tem um odor, ela exala um odor muito forte. E esse odor é o que chama, sabe? É o que chama os predadores. Os predadores, quando eles sentem o odor da coça, então eles são guiados pelo odor, são direcionados. Eles conseguem achar a coça por causa do odor que elas têm. Então, a coça, ela tem que sempre estar se molhando, se lavando em correntes de água, para que esse odor que ela tem, ela seja limpa desse odor. E isso faz com que os predadores não sintam esse cheiro, esse odor, e então isso protege ela. Quando o salmista está dizendo, assim como a coça anseia por água, a minha alma suspira pela tua presença. O salmista quer dizer isso aqui. A sua presença, ó Deus, a sua presença me livra. Aleluia. Que coisa forte, né? Sua presença me livra. A tua presença me livra dos adversários. A tua presença me protege para que os adversários não me encontrem. Os adversários não me achem. Aleluia. Por isso que o salmo 91 também diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa. Aleluia. Que nessa noite, essa noite venha-se uma noite de muita proteção. Que Deus venha te proteger. Que a presença de Deus, faço isso aqui com você, ó. Te abrace. Aleluia. Que a presença de Deus te abrace. Sinta-se protegida. Sinta-se protegido pela presença do Altíssimo. Aleluia. Nessa noite, eu sinto no meu coração de orar muito por proteção. Ainda mais porque nós estamos em uma grande campanha de oração. A campanha de Daniel. E eu tenho certeza, não é algo que eu acho. Eu tenho certeza que todos que se apegarem a Deus com muita fé, derem ouvido às direções que a cada dia eu vou dar aqui. Vocês serão muito abençoados. Eu não tenho dúvida. Eu não acho. Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Vocês acreditam. Hoje foi o primeiro dia da campanha. Vocês acreditam que já estão chegando testemunhos. E não são poucos. Eu já estou vendo que a campanha vai acabar. Mesmo sendo 21 dias. A campanha irá acabar. E eu não vou conseguir colocar todos os testemunhos dessa campanha. A campanha começou hoje. Já tem pessoas que o que pediu, o que escreveu na agenda, já se cumpriu. Como pode isso? Sabe como pode? Onde existe fé. Onde existe oração. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse. Tudo que você pedir em oração, crendo, você irá receber. Eu sei que você é uma filha de Deus, um filho de Deus. O mal, a maldade não vai prevalecer contra a tua vida. Fica firme com Deus a cada dia. E a fortaleça a tua rotina espiritual. Só vai acontecer coisas boas. O mal se levanta, se levanta. Mas ele se levanta para cair. Porque a sua vida está no esconderijo do Altíssimo. Você crê. Você toma posse. Eu quero orar. Eu vou colocar já testemunhos aqui. Chegaram vários. Vários. Para a glória de Deus. Você que está entrando aqui pela primeira vez e não sabe o que é a campanha de Daniel. É um propósito de oração. Que nós escrevemos um pedido. Um pedido. Em uma agenda. Uma caderneta. Ou um caderno. E durante 21 dias pedimos a Deus em oração a mesma coisa. Pode ter certeza que vai ser vitória. Agora eu te oriento. Eu te oriento. Além do que você pediu. Eu oriento o seguinte. Só peça uma coisa. Mas fique tranquila. Tranquilo. Que além do que você pediu. Outras bênçãos. Que são suas. Que estavam retidas no mundo espiritual. Serão liberadas. Não tenha dúvida disso. Amém? Eu quero colocar aqui. Já vou colocar testemunhos. Pega um papel. Uma caneta. Aliás. Pode anotar o número. Pode anotar o número do WhatsApp. Do testemunho na sua agenda. Pega um papel. Uma caneta para você anotar. Papel. Caneta não. Só a caneta. Anota aí na sua agenda. Você que não tem. Se você acredita. Que realmente. Você terá um testemunho para contar. Pode anotar o número. Porque a Bíblia diz. Que fé é certeza. Daquilo que se espera. Eu creio tanto meu bispo. Que eu vou contar um testemunho. Que eu vou anotar o número do WhatsApp. Anote aí. 71 prefixo. 99 27 95 94. 71 prefixo. 99 27 95 94. Tá bom? Sempre. Você que está na campanha de Daniel. Deixe sempre. Uma caneta perto da sua agenda. Porque eu vou estar dando direções. Para você escrever aí. Então deixe sempre uma caneta perto de você. Tá bom? A campanha de Daniel fazemos na oração do dia. Na oração do dia. Mas a noite também. Eu vou te dar algumas direções. Tá bom? Vamos ouvir aqui testemunho. Vou ouvir só dois. Tá bom? Chegaram aqui vários. Mas eu vou ouvir só dois. Para não prolongar muito. Vamos ouvir aqui. Bom dia meu bispo. Bruno Leonardo. Sou Daniel. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Comecei a campanha hoje, Daniel. Muito forte. No primeiro dia da campanha. Tá emocionado. Estou desempregado há meses. Para a honra e glória do Senhor. Entreguei meu jejum a meio-dia. Qual foi? Uma hora da tarde. Recebi um telefonema para mim trabalhar amanhã. Saiu a vaga de trabalho. Deus maravilhoso. Meu bispo. Eu te louvo. Te glorifico e exalto o Senhor. Deus seja louvado. E meu bispo, a gente disse que te amo muito. Estou muito emocionado, bispo. Em nome de Jesus. Coloca esse testemunho. Muita gente precisa ouvir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Ele... Primeiro dia da oração. Primeiro dia da campanha. A porta dele já se abriu. Olha que coisa forte. Eu vou ouvir só mais um. Olha, Deus é tremendo. Boa tarde, bispo. Tudo bem? Bispo, eu me chamo Andresa. Sou aqui do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Agora, Deus abençoou que eu estou voltando para a cidade de onde a gente morava antes. Tem quatro meses que a gente veio para esse lugar que a gente está agora. E desde o começo não foi muito bom. Teve muitas batalhas que a gente teve que vencer para estar até aqui. E desde então a gente vem pedindo uma bênção. Tanto por cá quanto por lá de emprego. Uma melhoria. E eu acompanho, acompanhando sempre. E eu falei, não, Laura, vou fazer a campanha do Daniel. E com muita fé, falei, vou fazer. E hoje cedo eu levantei, cinco horas fiz a campanha. E agora, tem 20 minutos, a gente recebeu uma proposta de emprego muito boa. Muito melhor do que a gente imaginava. Meu Deus. Que a gente nem esperava de uma pessoa que a gente nem esperava. De uma maneira que a gente nem esperava. E eu só agradecer primeiramente a Deus. E depois ao Senhor pelos seus ensinamentos. Eu já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, ovelha querida. Que bom, que bom. Deus é tremendo. A campanha começou hoje. E os testemunhos já começaram. Tem muitos mais aqui, mas não tem como eu ouvir muitos testemunhos em uma oração só. Porque prolonga muito, né? Mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar com muita fé. Nós vamos orar com muita fé agora. Crendo. Eu sei que tem coisas boas para chegar para a sua vida. Por isso que eu sinto na minha alma de pedir proteção. Porque, ovelha querida. A felicidade. A felicidade. Se existe uma coisa que incomoda algumas pessoas, é a felicidade. Inclusive, eu sinto em meu coração de fazer isso aqui. Você que tem um relacionamento. Não importa quanto tempo. Quantos anos de relacionamento. Se muito ou pouco. Você que tem um relacionamento. Você que começou um relacionamento agora. Você que é casado, namorado, noivo, noiva. Eu quero que você, terminando aqui. Terminando aqui. Eu sinto isso. Se a pessoa que você tem um relacionamento nunca ouviu a oração. Primeira coisa. Você vai compartilhar e pedir para ele e para ela ouvir. E também, também, eu quero que você mande uma foto do casal. Sua e da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. A partir de agora, até a meia-noite. De uma em uma hora. Eu estou fazendo o propósito de oração dessa campanha. De uma em uma hora. Por isso que eu peço as minhas ovelhas. Eu estou em jejum. Estou fazendo 12 horas de jejum por dia. Eu estou orando. Ore pelo seu Bispo, viu? Eu estou perdendo peso. Esse foi ontem. Ontem. Foi ontem. Foi ontem de ontem. Eu acordei. Quando eu acordei. Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu acho que eu fui fazer algum gesto com a mão assim. Para frente. A aliança caiu. Aí eu falei. Meu Deus. Eu já não sou muito. Eu já sou magro. E a aliança está caindo porque a coisa está séria. Estou ficando mais magro ainda. Então, orem pelo seu Bispo. Deus está vendo que eu estou em jejum. Eu estou em oração de uma em uma hora. Eu estou fazendo propósitos com Deus. Porque eu creio. Eu creio que essa campanha vai abençoar muito a vida de vocês. E como eu estou em propósito. Orando de uma em uma hora. De agora. Terminando aqui até a meia noite. Você pode mandar. Porque eu vou estar apresentando. Não tem como eu ver todas as fotos. Mas você vai mandar para o meu Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Que inclusive esse celular que eu estou falando com você aqui agora. Vai chegar no celular. E eu vou estar apresentando a Deus. Para que ele venha guardar. Proteger. Livrar. De todos os males. Amém. Você crê. Nós vamos orar. Agora. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Nesse momento. Nesse horário. Que a tua palavra chama de a hora sagrada. O horário da viração. Pai. Eu quero pedir a ti. Pela vida meu Pai. De cada filho. De cada filha do Senhor. Eu peço. Que o Senhor. Sobre a vida deles. Coloque a bênção. Para que eles tenham mãos abençoadas. Família protegida. Bênçãos multiplicadas. Guarda a tua filha Pai. Guarda o teu filho Senhor. Em teu esconderijo. Onde a inveja não chega. Onde a maldade não chega. Onde as palavras negativas. Palavras de maldições. Não chegam. Guarda a tua filha Pai. Na tua unção. Guarda o teu filho Senhor. Debaixo da tua bênção. Meu Deus. Que esse mês de outubro. Venha ser o melhor mês. De 2023 até agora. Que esse mês de todos os meses que já passaram. Esse venha ser o melhor mês. Para a minha vida. E para a vida meu Pai. De todos os teus filhos e filhas. Que estão aqui agora nessa oração. Aleluia. Guarda-nos. Protege-nos Senhor. Abençoe o relacionamento de todos os teus filhos. Senhor não permita que nenhuma inveja. Maldade e maldição. Venha acertar o relacionamento deles. Eu peço a ti meu Pai. A tua bênção. O teu poder. Sobre a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos e diga. Eu estou guardado. Protegido. Debaixo da bênção de Deus. Diga. Deus é quem me guarda. É quem me protege. E a presença do Senhor está no meu coração. Aleluia. Ore assim comigo agora. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado. Seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra e a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz. Amém. Diga. Graças a Deus. Amém. Você crê. Toma posse. Que a proteção do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Venha a estar sobre você. Sobre a tua vida. Eu peço agora. Que nenhuma das minhas ovelhas saiam daqui sem fazer isso. Tire agora alguns minutos. E compartilhe essa oração. Para o máximo de pessoas que você puder. Amém. Para o máximo. Coloque também. O link dessa oração no seu status. Que Deus te use. Existem muitas pessoas que são do bem. Que só precisam. É receber uma oração. Para que a vida venha. Ser abençoada. Mais abençoada ainda. Não é verdade? E não esqueça. Antes da meia noite. Você que tem um relacionamento. Manda foto lá para o meu Instagram. Eu não tenho um relacionamento meu bispo. Mas eu quero que Deus abençoe. Minha vida sentimental. Mande a sua foto só. Tá bom? Tá certo? Meia noite. Nós nos encontramos aqui mais uma vez. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.